E aí, Jay? Você tá pronto para um dos esportes? E aí, eu sou o Dragon. Dragon o quê, meu irmão? Tá pronto para um esporte radical? Vambora! Tista, vamo lá! Vamo nessa! Ai, meu Deus, bati todo mundo, bati todo mundo! Cheguei, 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 bora, bora, bora! Bora seguir a galera, bora seguir a galera aqui, viu? Mari, você sabe que sou muito radical, né? Você é muito radical, eu duvido, vou até parar aqui pra ver, cadê? Não, vai, 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 agora, pressão, pressão! Agora, agora, vai, vai! Ó, vai, 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 vai! Vum! Meu Deus! Opa, não, não vem, não vem ver como eu tô, não vem ver como eu tô, tô vendo. Cadê você? Eu pedi você. Do teu lado esquerdo. Aqui, lado esquerdo, ainda tem você. Ai, meu Deus, eu tô... Do teu lado, literalmente. É um caminho errado. Você é, galera, você é, galera? Você tá vendo ou não, né? Eu tô te vendo, tô na sua frente. Meu Deus, eu fiz uma manobra da hora! Holy cow! Caraca, pra mim tá todo mundo difícil. Ah, eu acabei de ver, tô vendo aí, galera. Passei de um. Eu tô atrás de você, velho. Ó, agora, pressão! Eu não consegui ver, quero ver agora, quero aí. Uh! Mara... Mara... Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Tô vendo cantinho! Tô vendo cantinho! Tô vendo, tô vendo. Tô vendo, tô vendo. Ai, meu Deus do céu, velho. Que jogo da hora! Onde a gente pode curtir a vida fazendo spots radicais. Ai, meu Deus, o que que é isso? Ai, 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 ai! Eu quero você, eu tenho que mostrar mais habilidades pra você, mano. Eu quero ver, velho. Cadê tu? Acho que você tá do meu lado esquerdo. Aqui, ó, direito, direito. Tá vendo? Tô te vendo. Ok, eu não tô te vendo, mas você quer dizer que eu sou muito habilidoso! Meu Deus, eu não tô vendo. Calma aí, no final, no final. Tá muito na frente, eu fiquei muito atrás, velho. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, tô aqui com a galera. Vem, irmão, acelera aí. Por que eu só fico pra trás, velho? Porque você tá me observando. Meu Deus! Eu não quero que eu saia viva disso! Então, é jogo, né? Vamos lembrar que isso aqui é jogo. Vida real do esquema. Eu tô deslizando nos gelos, velho. Eu tô deslizando no gelo. Ai! Eu caí de cabeça no chão. Mano, eu devia ter morrido agora. Pô, João. Ó, será que eu já passei de você? Nem sei onde você tá. Na verdade, não. Tá vendo quantos symbols na tua frente? Ah, tô te vendo, tô te vendo. Tá vendo? Ó, agora. Depressão, hein? Ih! Oi, João! É assim eu vi, hein? Viu, viu? Não vem ver como eu tô depois. Ele só faz, mas depois pra enxergar é melhor não ver. Portanto, eu não ver depois. Essa galera tá indo pra onde, velho? Segue eles aí. Ei, Mara. Tu vem aí, meia? Pega a mão aqui. Tava lá esperando que você não viu o que eu vi. Agora. Vum! Como ele vai? Agora, pressão. Pra cima, pra cima! Vai, mano! Sim, Mara. Dá uma mão aqui. Caiu, meu amigo. Caiu, caiu. Mas eu levanto. Levanto nas dificuldades. Tô indo. Meu Deus, eu vi esse salto, hein? Gostou? Gostei, gostei. Gostou? Eu sempre faço um dos melhores saltos do mundo. Olha aí, ó. Olha só. Olha o salto dele. Mostra aí, João. Mostra o que você é capaz. Opa! Perigoso. Pode perigoso. Eu vou subir no super pedra, ó. Meu Deus, você subiu mesmo. Eu tava vendo. E aí, Mara? Eu saio em pé ainda. Tem que apertar alto, tá? Você sabe fazer a manobra que eu tô fazendo? Ah, é? Tem, é. Tipo, pra pular, você segura espaço e depois solta. Nossa, galera. Alguém não leu o tutorial. Foi mal. Segura espaço aqui, ó. Depois solta. Deixa eu ver, deixa eu ver. Aí você solta. Segura. Pra cima. Aí aperta alto quando pular. Não é muito boa tua manobra, não, João. Quer dizer, é difícil, né? Só as pessoas habilidasas conseguem. Eu mesmo fiz nenhuma. Mano, eu fiquei preso no gelo. Tô falando sério? Eu vou morrer. Não vou não, vou não. Tá chegando onde você tá. Essa galera tá indo pra onde, velho? Tá chegando aqui em Recife. Pelo amor de Deus. Tão saindo do gelo já. Tô chegando no deserto. Atrás de você. Tá atrás de mim? Observa. Observa o que eu faço. Meu Deus do céu. E aí? Eu não subi. Eu não subi. Eu não consegui subir. Eu vi esse fracasso aí. Meu boneco tá cansado, eu acho. Cansado não, ele tá pegando uma rampa. Cuidado. Eu tô sofrendo aqui. Aqui, ó. João do céu, eu tô ferrado. Cadê você? Corre, acelera aí. Tô nem vendo você, mano. Que que o cara tá falando, meu irmão? Cala a boca. Que que é isso? Eu não gostei desse. Vamos para outro. E aí, João? Tá pronto pra essa competição na neve? A gente começa agora mais uma competição agora, hein? Meu Deus, você já passou na minha frente. Prende aí, ó. Prende tu, mané? Eee, não gostei desse anotado. No início do adversário, hein? Sim. Olhe! Olha quem sabe fazer manobra. Sou eu mesmo. Meu Deus. Opa, que aconteceu? Uma fratura. Mas eu fiquei prendo no anotável aqui. Ixi. Eu fiquei preso na árvore. Mano, eu tô caindo como é que tudo, velho. Bom, eu tô com mais pontos. Eita, passou ali. Não sei lá o que eu fiz. Eu fiz um triplo carpado aqui. Um triplo? Um triplo. Meu Deus, agora é um case que tá muito boa. Meu querido, nasci fazendo manobra. Na cara não. Na cara não. Na cara não. Opa, conseguimos aqui. O meu boneco gritando, na cara não. Eu tô secaregando na neve aqui, ó. Meu Deus. Isso não parece... Você tá com 1.500 pontos, mano. Não sei como. Não, é você que tá. Ah, sou eu mesmo. Ahem, ahem. Você tá com tanto ponto. É no meu parceiro. Eu acredito, ele tá com 2.000 pontos. Vou mostrar o que eu sou capaz agora. Vou fazer as melhores manobras que eu vou fazer. Tá lá atrás de mim, né? Tô lá atrás. Quer dizer que eu tenho mais manobra pra fazer ainda. Deu ruim pra mim, então. Tem que fazer o que eu posso, quanto eu posso. Ele tá com 4.000, velho! Opa! Ei, macho. Chegou na linha de chegada aí? Eu não acredito. Tô chegando e vou comer 5.000 pontos nas costas. É muito peso de tanta habilidade, sabe? E aí, parceiro? Chegou agora? Quantos pontos fez? Que merda. Calma aí. São 3 desafios, tá? Tá bom. 3. Ele fez 5.000 pontos na primeira. Tá com 20. Eu tô com 18. Tudo bem. 38 no total. Ah, tá. Agora eu vou mostrar do que eu sou capaz, hein. Agora... Eu vi antes, eu vi antes. Olha o tamanho da montanha que a gente tá descendo aqui. Observa. Olha o meu 100 pontos já. Observa meus 84. Ah, meu Deus do céu, ele passou de mim. Agora, agora, agora eu vou pegar aqui essa rampa. Oh! Morri. Você pegou o melhor lugar, eu não. Você morreu? Eu caí muito bem nessa queda. Mano, era um negócio que eu ia fazer pontos o jogo inteiro, velho. Eu vi. Se eu tivesse caído ali certinho, eu tinha feito pontos o jogo inteiro. O melhor foi que eu vi. Eu ia ganhar 3 rodadas. Ah, eu caí de novo. Eu caí de gostoso da hora. Mano, eu tento fazer 25.000 pontos aqui, mas não dá não, velho. É, mano. Olha, pegamos o skate. Uh! Agora! Peguei! Girei! Galera, eu vou pegar um skate agora. Agora você perdeu meu amigo. Cadê? E aí? E aí? 200 pontos! E aí 200 pontos! Mano, eu caí de sozinho! Deixa pra ver. Mas eu vi uma queda aí. Não botaram, sabe? Não, não. Peguei aqui. Peguei. Eu consigo fazer uns pontos ainda. Posso perder, mas não vou ficar muito pra trás, não. 1.700. Vamos ver o João. Ai, cai na aula. Você tá mexendo. Não, tudo bem. Não, você consegue. Vai. Faz a manobra aí pra eu ver, João, que você é o melhor. Opa! Faz a manobra pra eu ver que você é o melhor. É, essa é a manobra o quê? Avalanche? É uma indiana, indiana. É avalanche, não tá a manobra. Por favor, agora, 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 agora... Agora mais, agora mais, agora mais! Boaaa! Acaboo. Tá cansado dessa competição. A primeira corrida me pegou mais, sabe? Não, vamos de novo. A primeira corrida eu cansei mais daí ficou complicado ganhar a primeira. Me errou 5.000 pontos, sabe? O negócio que se bate Agora você tem que fazer ponto Se não fizer ponto, agora já é pra você Tchau, meu querido Mais na frente, que eu quero ficar tendo a visão privilegiada Ele já começou a fazer o ponto Não, ei Batiu de cara o negócio laranja Cai Ei, Mara, exceta pontos aí Brincai com os meus pontos Eu vou recuperar Eu vou recuperar Eu vou recuperar Ela passou, ela passou Ai meu Deus Tô passando mal, isso sim Eu vou passando tudo, eu vou passando tudo Nossa, os pontos estão bem empatados Você fez 4 mil do nada Como é que você fez isso do nada Como é que você fez isso do nada, velho Tá no meio de um negócio Esqueci não Não tenho não, perdi Mara, você caiu por quê? Você foi desclassificada por quê, mano? Você tá dando um tiro em mim no jogo? Não, nem vem roubar Tentou roubar, né, no points ali Sem pontos ali Desclassificada Não acredita Me não importa Olha o outro moleque chorando ali Não canta, o meu vitorioso Tô muito triste, velho Voltando à corrida Sem nada me avalar Apenas eu mesma João, 4 mil? 5 mil? Como é que você fez isso? Qual é, Mara? Eu também fiz 7 E aí, João? 8 mil? E aí? Meu Deus, é muito ponto Tá, tá bom Tenho chance aí Vai, João Não quero ficar olhando, hein Você tem chance ainda de fazer 8 mil, hein Vai, vai, vai Ele vai fazer 8 mil, velho Não, você tem rascar 8 mil direto Ok, ainda tem chance naquela rampa ali Meu Deus, não cai, cara Não cai, cara Meu Deus, olha o jogo Não tá me ajudando, velho Olha o jogo Não tá me ajudando, mano Meu jogo Deixa eu levantar Obrigado, João Vai, João, 20 segundos, hein 20 segundos Você vai fazer agora É agora, hein Faz 8 mil Agora, vai Meu Deus, eu fui pouco Não fez nem mil Tenho que pegar uma rampa aqui do lado Não fez nem mil, velho Aí, agora, agora, agora Não Fim 7 mil e pouco Ai, meu bro Demorou, hein Tava meia hora aqui esperando, velho Tava Quem perguntou? Só a perda O cara foi embora Seu merda E aí, meu cara Tá pronto Você é outra, hein Vamos pra descida Bora Pra descida, vamos pra descida Não Passei por cima Eu vi alguma coisa Passei por cima de você, velho Quebrou Nossa, mas eu fiz algo incrível aqui Ok, você tá com mil pontos Ai, quebrei a coluna Ah, não, velho Ele tá com mais pouco que eu Ai, tu Ai, ai Ai, ai Tá indo Tá indo, sim Não Ai, mara Não, eu passei direto Oi, João Ó, aqui no ao Prenda aí Novata Novata, velho Cala a boca O descansificado Ô, quem tá falando Já foi também Vamos ver o que vai ganhar, então Bora ver aí Quem vai ganhar Imagina eu vendo Não, acho que a chance de você ganhar é baixa Não sei, acho que não, hein Acho que é baixa Opa, peraí Tem mais um Ok, ferrou Irmão, o negócio é fazer manobra apertando um F, velho Por que F? F não faz nada É que faz sim Faz o quê? Ai Mas eu tô igual a blade blade Mas eu sou muito Mano, eu tô muito bem Não, você quer que eu te ensine umas dicas? Não, você não sabe não O que eu te ensinei? Eu que te ensinei? Fala aí, ô Foi o alto e foi o que eu te ensinei Tá lá no segundo lugar Não tô nem usando o alto Tá nada? Tô não, tô não Tô igual a pedaço de bosta aqui Agora Nossa, eu fiz quase 3 mil, velho E aí, João? Não, se você Se você passar de mim agora Não é possível Cai, 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 cai Não Levanta, levanta, cara Levanta Levanta que ainda dá Levanta que ainda dá Eu acho que não dá mais, não Dá, dá, confia Dá não, João Não dá não Para de girar, cara Levanta Vai fazer aonde a manobra? Aqui, ó Vai Dá uma não Gostei dela Gostei dessa manobra Essa manobra foi boa O jogo me deixou Essa manobra foi boa, hein Uma brigada Uma brigada Mas eu acho que tá muito acirrado A gente não faz ideia De quem vai ganhar isso aqui Não sei, acho que faz sim Tá, vou fazer uns pontos aí Certeza? Sim, olha 78 às 57 Quem tá ganhando? Não, de novo Ixi O que foi? Tá com medo? Parece medo Eu não tenho medo de nada, meu querido Nossa, quase subi na casa aqui Eu vi Não, hein Vou fazer diferente Vou fazer diferente Vou fazer mais pontos agora Nossa, mas eu tô igual um rodopio Fiz 2 mil pontos de uma vez só Esse momento não é meu Porque eu parei sem querer Mano, o jogo Tipo, do nada Meu boneco não para de girar, velho Só que ele não para de girar Como é que faz pra ele parar de girar E ficar reto? Eu não sei te dizer Olha isso Ela fala Ela sabe Mas não quer falar Vamos ganhar Olha isso Ah, eu simplesmente paro de tocar Ai, meu Deus do céu, velho Bora, fica em pé, mulher Bora Tem muita manobra pra fazer ainda Não deixa a vida te derrubar Bati na árvore Mas ainda tenho chance de fazer mais uma Última manobra Fiz Fiz a minha última manobra Meu Deus Consegui fazer minha última manobra E fiz alguma aqui sem querer E aí, João Sua vez agora Vai passar Você passou de mim Ah, meu parceiro Você fez 10 mil pontos E aí, Mara 10 mil pontos aí Bate se recorda aí Não pode ser, velho Parou aí? Ah, eu tô fora da pista Tá mesmo Desclassifica, desclassifica Desclassifica, desclassifica Desclassifica, desclassifica Relaxa Quer que eu desclassifique pra ganhar? Ah, quer ganhar assim? Assim é fácil Ok, eu acho que agora acabou Não acabou? Agora meus 11 mil pontos aí Fazer? Não é todo mundo que faz não, tá? Será que acabou agora? Ou não? Não, ainda tem mais uma, eu acho Não sei, velho Vamos se ganhar mais uma, acho que você faz Não, acho que não É porque eu fui desclassificado em uma Não, tem que ser desclassificada em alguma Essa é a última, eu acho Meu Deus do céu Estou no verdade Eu vou tentar coisas arriscadas Lá vai Tentei coisas arriscadas Não deveria ser tentar Ai, devem tentar também, não Perigoso, perigoso Fiz mil pontos Consegui Fiz uma coisa arriscada aqui 3 mil pontos Oh yeah Fazendo coisas arriscadas Eu estou... Olha, eu passo Suuuu O que é isso, velho? Passou de mim Tem que tá tudo certo, tudo certo Vem, amigão, beleza? Como é que vai ser isso aqui? Vai dividir a rampa? Olha no meio Eu passo no meio ali, ó Olha, eu passo em cima Ah, não passei não Ok João passou de mim João passou de mim Não, 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 não Não pode ser Não pode ser Ele passou realmente 10 mil pontos 11 Vai cair, peraí Não machuca a ponta aqui Peraí, Marcos Não machuca a ponta Ai, eu tô caindo muito Meu Deus, vai passar Passei Já passou E aí, João? E aí, João? São 400 pontos Você consegue Não, não Bate a cabeça Tô muito ansiado isso aqui Eu tô com 11.700 Ele tá com 11.400 Não faz mais, não faz mais Não faz mais Ele fez, não, não, não Agora, agora, agora Bora lançar, lançar Não Ele passou de mim No último segundo 12.800 Ok Você tem que ganhar agora Você tem que fazer uma coisa aí Não Eu não fiz o suficiente Meu Deus 12 mil pontos Eu não acredito, velho Até a pontuação final, né? Eu fui desclassificado em um Aí isso me atrapalhou Meu rendimento aí, né? Meu Deus, galera Ai, ganhei Eu ganhei, não ganhei? Se eu tivesse ganho 18 pontos Eu ganhei Eu ganhei, não ganhei? Oh, você ganhou, né? Olha a pontagem Galera, o vídeo vai ficando por aqui Né? Essa é a grande competição de manobras Se vocês quererem ver os outros tipos de De modos de manobras Que tem aqui pra gente fazer Dê seu like aí embaixo Que é muito importante O canal Tem muitas coisas daora Pra gente competir por aqui Eu espero que vocês curtam Se curtirem Não esqueça de inscrever Deixar o seu like E ativar o sininho Até o próximo vídeo Tchauzinho